salve salve família tudo bem com vocês passando aqui para estar ensinando a vocês a como está transferindo o arquivo daqui para o celular fazer edição no celular o vídeo dessa câmera fica aí com passo a passo fala pessoal beleza quero estar mostrando a você a como converter o vídeo da sua câmera de ação é com seu celular aqui eu vou estar apertando em converter vídeo né vou estar apertando para navegar sendo que eu já coloquei o cartão de memória é da minha câmera de ação no celular vou apertar em vídeos vou estar achando o vídeo que é esse primeiro aqui aí aqui eu escolho o formato do vídeo a qualidade né resolução e vou apertar em converter eu não vou apertar em converter porque vai demorar na realidade vou apertar em converter aí eu posso editar aqui câmera e boto iniciar agora pronto ele vai converter vai ter um anúncio você fecha o anúncio e pronto já está convertido vou deixar o vídeo da câmera no final beleza estou em ar livre por isso tem esse barulho aí valeu galera fala galera tudo bem com vocês quero tá ensinando a vocês a tá transferindo a filmagem o seu arquivo da sua câmera de ação para o seu celular para você está editando e tá subindo para o canal eu acho que isso vale o seu joinha vale você está fortalecendo o nosso canal tá bom brigadão fica com o vídeo aí e aí e aí e aí